Esse vídeo é de uma nova série aqui que eu vou gravar, que é a minha paixão, a minha paixão aqui dentro, que é... Libre de colorir. Oi, 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 boi. Então, é... Libre de colorir, seriamente, é Libre de colorir. Minha vida não é só o joguinho não, hein É livro de colori também E... Eu vou mostrar pra vocês Eu só tenho três Três E todos eles eu ganhei Eu queria comprar um, mas eu vou ter que terminar um pra comprar outro Mas... Primeiramente Eu vou mostrar Os livros Depois eu mostro os materiais que eu uso Aqui Esse aqui é Gatomania Que eu tenho Esse aqui eu ganhei do Papai Noel Junto com o outro Aqui na frente Eu... Eu tenho esse monte de coisa E... É muito bonitinho, sabe É... Ai Aqui na frente Tem um monte de gato Isso seria Gatomania E tem esse aqui Que eu pintei Eu acho que ficou bem legal Ainda vou ter que pintar um pouquinho Mas... Eu fiz umas nuvens nele E essas coisas Esse aqui eu vou pintar Depois Depois Esse aqui eu tinha... Eu usava uma canetinha preta De... Que não passava pro outro lado Então... Mas daí a tinta acabou E eu tenho que comprar outra Tá meio verdinho Porque a tinta foi acabando Então ficou assim É... Daí tem esse Que eu pintei Eu fiz as bolinhas Porque eu não queria pintar assim Pintei o gato Pintei os passarinhos Daí tem esse aqui também Que é o gato na gaiola Se chama Sonho e Pesadelo Esse aqui é A Guerra dos Gatos E o outro é Gato Descobre a Sua Beleza É que no final tem os nomes E eu dei uma decorada Esse aqui Eu não lembro o nome Esse aqui eu tô terminando E aqui eu não pintei Eu vou fazendo assim Eu pinto essa página As páginas que tão por aqui E depois Quando eu terminar elas Tem esse que é Gato Des... Acho que é Em teto de zinco quente Eu tô pintando Todo dia eu tô pintando esse E eu assim Tô terminando Não, só que não Não tô terminando Esse aqui Eu terminei É... Não lembro qual era o nome Esse aqui Eram uns nomes de chapéus aí Que são os nomes dos chapéus Esse aqui eu tô Pintando Só falta pintar a pelagem desse gato Um pouquinho dessas pérolas Eu só vou folheando Tá? Não vou falando o nome De vocês não A imagem vai ficando Que aceleradinha E esse é o último Daí aqui tem os nomes Balões de gato Balões de gato Bom, esse é o Gatomania E eu vou... Eu tô achando que não vai dar tempo De mostrar os materiais Já gastei um montão aqui Que tem um timer E esse aqui é Um outro Que eu ganhei do Papai Noel Que é... Acho que todo mundo conhece esse, né? Peraí que tá... Da Johanna Basford As cores do Natal E é... Diz que você pode Estacar Pra... Mandar de cartão Eu mandei um cartão pra minha mãe Esse aqui foi o primeiro que eu pintei Eu achei que ficou muito bonito Esse aqui eu tô pintando Esse aqui é o Marrino Esse... Aqui atrás Tem uns desenhos bem claros Que você escreve aí Aqui tem bolas Uma casinha de... Sei lá... Esse aqui foi o que eu pintei Aqui é o... Giz pastel oleoso Giz pastel seco E eu fiz um degradê Assim... Um floquinho de neve Um... Um bilhão de coisas Uns bonequinhos Fofos Uma mandala Um desenho... Os desenhos clarinhos Uma cidadezinha De... De casinha Assim... Sei lá Um... Um tom de doce Delícia Adoro doce Um passarinho Levando uns presentinhos Uma árvore de natal Um negócio aqui Peraí que eu passei um pouco Esse negócio Uma coruja rei Tá, eu vou ficar sem falar Senão vocês não entendem nada Porque... Vai dar uma acelerada E essa é uma página para testar cores E esse foi o livro O outro livro que eu ganhei do Papai Noel As cores do natal E tem mais um que... Eu tenho certeza que tipo... Todo mundo que colore tem Jardim secreto Aqui eu colorei só um tiquinho Tem uns desenhos que eu vou falar para vocês Que eu não gostei do resultado Esse aqui eu pintei um pouquinho com a minha mãe Mas ela parou faz uns anos E eu terminei Esse aqui eu parei porque estava me estressando Eu odiei esse desenho E daí eu parei Esse aqui eu estava pintando as folhas Esse aqui eu só... Fui pintando um pouquinho Agora eu vou fazer uma aceleradinha Acelerar um pouquinho Aqui, ó Esse é o desenho que eu mostrei Que eu pintei Assim, eu estou pensando em fazer um fundo Sim, mas eu vou fazer E assim, em outro vídeo Eu vou mostrar os materiais Esse aqui é o que foi colorido E nem terminou Só fez um pouquinho Não fui eu que eu sei É... Assim, eu pintei bem pouquinho dos livros Porque, assim... E também eu queria dizer que nenhum desenho é perfeito A gente não pinta perfeito Eu não sou profissional Sabe? Assim... É... Eu sou criança, né? Óbvio que eu não sinto perfeitamente bem Esse aqui é o meu favorito No próximo vídeo eu mostro pra vocês O que eu acho da folha E dá um tempinho de mostrar alguns materiais Que eu uso E peraí É... Vamos lá Aqui Uns materiais que eu uso Sabe aquele sol que vocês viram Do seu polar? Eu usei esse giz pastel Oleoso Assim... Em algum vídeo eu vou falar Um pouquinho mais Esse aqui é o meu Giz pastel seco Peraí que eu vou mostrar eles por dentro Pra vocês Aqui eu botei umas cores Pra eu saber melhor as cores Aqui tem 12 cores Esse É da Pentel Arts E ele é bem... Ele é bom Ele é bem bom Esse aqui é da Stadler Também tem 12 cores Aqui Aqui ele é todo bem embaladinho Ó Tem duas caixinhas E ainda tem esse negócio Eu já... Aquela nuvem que vocês viram Eu fiz com esse e esse E ele é ótimo Eu passo eles com algodão Então esse é o algodão que eu comprei Agora eu vou falar pra vocês Dos meus lápis que eu uso Peraí que eu vou Os lápis que eu uso Antes eu usava Esses Aqui Eita Esses aqui ó Eu fiz uma numeraçãozinha aqui Só que eu perdi a lista E... Eu tirei eles da caixa Porque uma vez eu quis Levar Pra escola Daí eu botei no estojo Tem uma cozinha aqui Mas agora Eu ganhei esses aqui Do Papai Noel também É... São umas... Eu não lembro Umas 20 ou 40 Não Umas 20 e alguma coisa lá Cores E eu uso muito Aqui vocês vão Aqui tem umas cores fora Eu deixo Assim quando eu não termino no desenho Eu deixo as cores fora E ele tem um nomezinho Ele não tem a numeração Tem o número Eu deixo as cores fora Vocês vão notar que O meu vermelho aqui Tá minúsculo Sabe por quê? Uma vez eu fui apontar ele E eu fiquei apontando Porque eu fiquei apontando muito Porque eu queria uma pontinha fininha E daí eu fui apontar Eu usei dois apontadores Pra tentar apontar Esse vermelhinho Porque a ponta só quebrava Daí eu deixei assim Eu não queria mais apontar É... Aqui pode ter escrito tesoura Mas não é uma tesoura Aqui... Eu vou mostrar pra vocês Pera aí Aqui eu arrumei as coisinhas ontem Pra ficar mais fácil Daí aqui tem os lápis de cor Canetinha preta e azul Canetinha Borracha Aqui tem os apontadores Esse aqui eu ganhei do Papai Noel Junto com tudo aquilo Aqui não tem nada Tem uma borrachinha ali Que é uma caneta Deixa eu ver Aqui embaixo tem umas coisinhas Que tá mal arrumada Que eu vou arrumar depois E eu não sou muito ligada Ah... Canetinha O que? Eu tenho medo Que a canetinha Borre do outro lado Do desenho Então assim Tipo... Tipo assim Puf Assim Eu sugiro que vocês usem Sempre o lápis de cor Mas Se vocês quiserem Usar uma canetinha Antes desta Na página Em uma página A da frente Se tiver uma página Pra testar cores Testa lá E assim Tinha umas canetinhas Que eu sei lá Onde eu enfiei As canetinhas Que eu falei pra vocês Que não borrava No Gatomania Que tá aqui Ah Eu vou falar assim É uma série Vocês tem que clicar No gostei Se vocês querem mais Vídeos de Livres de colorir E cliquem E se inscrevam No canal Se você ainda Não é inscrito E assim Escrivam nos comentários Se vocês querem Essa série Ou não Então Era isso Eu vou falar Pra vocês Que eu não vou Só mostrar As coisas Que eu uso Essas coisas Eu também Vou mostrar Pra vocês Eu pintando Tá bom? Então é isso Obrigada E tchau E a frase Que vocês amam Eu acho Vai vai Vou chamar Meu pai Amém 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 Legenda Adriana Zanotto